Bom pessoal, novos projetos de vida, etc e tal, né? Então eu vou estar vendo o Kawana 3, barco que fiz assim na mão, né? Para aproveitar bem o Guaíba Lagoa dos Patos, tá? É um barco perfeito para o Guaíba Lagoa dos Patos, Gua Mirim, por que não? Trinta e um pés, muito espaçoso e o que é mais importante que tem um esquema de quilha e leme retrátil, tá? Que faz com que ele cale 65 cm com a quilha e o leme em cima e um e 85 cm com o... com o... aqui embaixo, tá? E veleja muito bem, bem seguro, já foi bem testado. Vou ligar o motorzinho. O motorzinho funciona direitinho. Tem aqui a B-Mini, Dog House, né? Essa capa vermelha é que eu não tirei, eu tava com a proteção e em cima também faz parte, tá? Então, lá fica a quilha, né? Daqui eu controlo a quilha elétrica, né? Eu controlo a subindo esse guincho aqui, ó, subindo a quilha, tá? E aqui eu desço a quilha e controlo lá por dentro, ok? iz bem. Pagar o motor. Tá bem equipado aqui. Tem uma Self 32 Nautos, né? Todas... todas as Ferradias de convécios e Nautos, tá? E uma Self 32 aqui. aqui, eu prefiro para nós, para ter bastante espaço aqui eu prefiro botar o timão, tem uma extensão aqui muito boa, aqui tem mais duas catracas, Bússola Contas, ECO ST40, quatro stoppers aqui, nautos, ventilação aqui, desculpa a bagunça, outro stopper quadruplo, aqui eu controlo a grande com duas escotas independentes aqui, então aí não tem problema nenhum de ocupar o cockpit, ok, vamos entrar na cabine, o que é importante aqui na cabine, tem um salão muito espaçoso, muito espaçoso, pé direito aqui, cara, tem um metro, não sei quanto é, problema tem muito espaço sobrando aqui, tá, não vou me filmar que tá muito descabelado, banheiro muito espaçoso também, PC elétrico, aqui tem a ducha, as gaiotas são muito grandes também, então olha a espação que tem aqui, aqui tem um armário, aqui o outro, aqui o outro armário, tá, cozinha, tem um fogãozinho de inox, funciona muito bem também, também tem com esquema de rotação aqui, se precisar de mais espaço além da geladeira, que eu já mostro aqui também, tem um espação aqui, essas coisas, praticamente eu não tenho usado muito, água, água aqui, e também temos água quente, tá, um boiler de 30 litros, aquecido pela água do motor, e aqui tá com a bomba desligada, mas aqui eu puxo a água da lagoa do rio, tá, pra, do mar, como dizem, tá, então, armário, conjunto de panelas completo, montina, talheres, mais talheres, aqui tem mais armáriozinho para material de limpeza, né, e aqui a cabine do, eu prefiro essa aqui, cabine do comandante e da comandanta, muito ampla, dá para deitar nesse sentido, ou nesse sentido, mais duas gaiotinho aqui, grande, e aqui tem mais uma visão, tá, outro armário aqui, aqui, ok, seguindo, aqui, geladeirinha Elber, funciona, trilha, hein, o motor aqui não vou abrir, mas tem foto, é um Yamaha 21, tem 1.200, 1.200, 1.300 horas, nunca faltou manutenção, tá, acabei até de, seguindo o ritmo da manutenção, troquei todos com mangueiro de combustível, aqui, mesinha de navegação, para botar, nem vou abrir as porcaria dentro, painel completo, aqui tem um carregador ali de Trapiche, um inversor de 1000 watts, tá, além do carregador de Trapiche, tem um painel solar, tá lá fora, 140 watts, tá, o controlador fica aqui embaixo, e também tem um controlador de alternador, é, não sei se vamos ver, sumiu o nome, mas é uma marca triboa, depois tem uma foto no motor aparece, esqueci agora, tá, então, a geladeira, rádio, som, tem alto-falante aqui, aqui, e no cockpit mais dois, novinhos, protegidos, a gaiota aqui é bom, o que mais? Mesa faz assim, um, um lado e de outro, ali fica o guincho, para poder olhar lá de fora, tá, o acesso ao guincho também tem tampa de inspeção aqui e do lado, para, né, essa interessante aqui, tá, aqui, isso aqui pode virar uma cama de casal, tá, então, dá para dormir dois lá, dois aqui, porque a gente tira esse negócio, encaixa aqui, ó, e fica uma bela cama de casal, bom, aproveitando ali, tem mais paiol, né, mais paiol aqui, né, aqui eu tenho as duas bombas aqui embaixo, as bombas de, de, da água do, do rio e que puxa a água do, interna, tá, água, tem um tanque flexível de 150 litros aqui e outro aqui, embaixo, total de 300 litros d'água, isso é muito bom, tá, e olha, tem, acompanhando barcos, assim, nesse porte é difícil ter um volume tão grande, armários, mais armários, esse aqui tá meio bagunçadinho, ali tem mais armário, uso para provisão, né, cozinha também tem mais armários, barcos, muito espaço, TVzinha, 20, Hyundai, 24 polegadas, aqui, quarto de proa, né, também muito bom, né, ah, eu tenho tomadinha USB, tá, por tudo que eu canto no barco também, a iluminação é LED também, todo barco, aqui embaixo também tem um grande espaço, que é onde eu ponho balão e etc, tá, espaço muito grande, acho que o principal é isso, pessoal, então, ah, armário na frente, de um lado, aqui tem espaço também, armário desse lado também, é isso, então tá aí, olha só, não tô vendendo por necessidade, simplesmente por uma troca de projeto, uma nova fase da nossa vida, etc, mas eu, olha, não quero que eu esteja vendendo, mas eu recomendaria muito esse barco, é perfeito para a lagoa, para o Guaíba, para as lagoas, sabe, tu encostas na praia e quando tiver que velejar, também veleja muito bem, muito seguro, né, tem dois balões, um para, mais para a orça, outro para a folgada, vela olimpique, os balões são, quantos, não sei, os velas olimpique, grande e genoa, total de 45 metros quadrados de vela, mais um balão de 55 metros quadrados e outro de 80, 80, então tá, pessoal, pense com carinho aí, uma bela oportunidade.